Há um ano, você assistiu comigo essas imagens aqui. Coloca no ar, quero ver. Biguassu é a cidade, grande Florianópolis, fábrica de ração. O que está acontecendo aí, Fernando Machado? Olha, o cheiro de podre. O cheiro de peixe já é ruim, vamos falar a verdade, né? Até aqueles que comem peixe já sabem que o cheiro de peixe é um cheiro ruim. Se tu ficar ali muito tempo em contato, você acaba enjoando. Agora imagina só o peixe podre queimado. O vapor que não sai, a caatinga que não sai dessa empresa. O que está acontecendo? No ano passado, a comunidade da Estiva chamou o SBT Meio Dia querendo uma solução. Dizendo o seguinte, essa fábrica não dá mais, a fábrica de ração. O cheiro que está inalando aqui é muito forte. Tem pessoa ficando doente e acorda com o cheiro, vai dormir com o cheiro. Nós fomos até lá. Relatamos a triste rotina desses moradores da comunidade da Estiva. Volta para mim que eu quero mostrar um trechinho. Eu quero recordar junto com você a reivindicação dos moradores em março do ano passado. No ar. Essa é a chaminé de uma empresa que fabrica ração para animais. A fábrica fica no interior da cidade de Biguaçu, na comunidade da Estiva, onde mora a dona Janice. Ela chegou aqui há 25 anos, antes da empresa se instalar. De lá para cá, luta diariamente contra o vento. Isso mesmo, contra o vento. Porque depende da direção que ele sopra para suportar o mau cheiro que vem daquela chaminé. Porque é peixe podre. O cheiro é de peixe. Porque eles queimam peixe que passa aqui na frente da minha casa, os caminhões cheios e destapados, porque fica aquele cheiro dentro de casa entranhado e a mosca também é demais. Dona Janice nos chamou novamente porque a reclamação continua. Não melhorou nada, né? Cada vez pior. Porque a gente não quer que fecha, tá? Para deixar bem claro, a gente não quer que fecha. Nós queremos melhorias, que a gente possa acordar e dormir respirando um ar puro. Ou que melhore um pouco. Olha, eu não consigo imaginar o sofrimento desses moradores, viu? Não consigo imaginar. Às vezes eu passo ali no mercado público e já fico com cheiro de peixe e digo, meu Deus, você tem que sair daqui. Imagina o peixe podre. O peixe podre. A gente não gosta, não gosta mesmo. Cheiro de peixe não tem problema. Agora o peixe podre, o que está acontecendo lá? O peixe é a matéria-prima para a produção de ração. Então o peixe vem, aquele peixe que não é mais vendido, não serve mais para vender na peixaria, no supermercado, enfim, vem para a fábrica de ração. Caminhões e mais caminhões. Inclusive despejam sem querer peixe pela estrada e o peixe vai ficando por ali. Aí o peixe é triturado, cozinhado para depois virar ração. Imagina só esse processo. A informação que eu tenho é que durante esse processo vaza esse líquido pelo chão da empresa. Sem falar que a empresa também trabalha em dias em que não é permitido. Por exemplo, domingo, liberação durante semana e sábado. Mas alguns trabalhadores afirmaram para a nossa equipe, afirmaram para mim que sim, em alguns domingos a empresa também abre as portas. E o cheiro, quando tem vento, chega na região do Vale do Itajaí, sem brincadeira nenhuma. O cheiro vai longe. Aí algumas medidas foram cobradas, Ministério Público, termo de ajustamento de conduta, a empresa teria que colaborar com a comunidade e fazer investimentos com filtros, por exemplo, para controlar esse mau cheiro. A pergunta é, usando peixe podre, pode? Peixe podre, será que se o peixe sem estar podre não amenizaria bastante esse mau cheiro? Outra questão, os caminhões que ficam ali, muitas vezes, horas, dias, aguardando sem proteção nenhuma, com o peixe à mostra. Não poderia ser mudado isso para que o peixe não ficasse ao ar livre, assim, exalando o fedor no nariz de todo mundo? Outra questão, trabalhar em horários específicos, dando, por exemplo, uma folga no final de semana para esse povo? Investimentos em filtros? Eu estou fazendo as perguntas e a Graziane Ubialli foi ouvir a comunidade. A reportagem você confere agora aqui no SBT Comunidade. Essa fumaça aí é o registro feito pelos moradores da Estiva no último sábado. A fábrica estava funcionando a todo vapor e é assim praticamente todos os dias, de terça a sábado. Quem mora ali já sabe, se tem fumaça saindo por aquela chaminé, tem mau cheiro também. Não tem fumaça saindo da chaminé hoje, eventualmente é um domingo. A fábrica funciona sempre de terça a sábado a todo vapor, esse é o relato da comunidade. Mas, inclusive, tem alguns domingos que também a fábrica trabalha, acaba gerando mau cheiro. Há um ano a gente vem acompanhando essa situação aqui na comunidade. A Jane mora de frente para a fábrica, sabe diariamente o que acontece ali, não é, Jane? E convive com esse mau cheiro. Mas hoje até que está tranquilo. Sim, hoje está tranquilo porque foi queimado ontem, né? Daí de terça a sábado é direto a questão do mau cheiro e eles não resolveram nada. Não mudou em nada, não reduziu? Não, não reduziu nada. As reclamações da Jane não são de hoje? Porque é peixe podre. O cheiro é de peixe, porque eles queimam peixe que passa aqui na frente da minha casa, os caminhões cheios e destapados, porque fica aquele cheiro dentro de casa entranhado e a mosca também é demais. Cerca de 300 mil toneladas de rejeito de peixe são processadas diariamente na fábrica. Somado a isso, os moradores reclamam da falta de cuidado dos caminhões que transportam a matéria-prima. Restos de peixe. Eles acabam derramando pela estrada e aí causa mau cheiro também. Isso aqui tá uma vergonha, não dá pra passar mais com o carro, não dá pra passar mais nada. Pensa na vergonhinha que tá isso aqui. Olha aí a nojeirada que tá aqui, de peixe, de fora a fora. Aí eles se prontificaram pra ajudar a comunidade, entende? Ah, o que a comunidade tá precisando e tal. Vai ajudar a comunidade, mas ajudaria mais se solucionasse o problema do cheiro. Isso não isenta a ajuda da fábrica, não isenta da responsabilidade da poluição. Há 13 anos, a comunidade reclama do mau cheiro e dos prejuízos causados ao meio ambiente. Pelos registros do Instituto do Meio Ambiente, o IMA, a empresa já foi autuada algumas vezes. Sofreu até dois embargos por problemas como poluição do ar e mau cheiro, lançamento de resíduos sem tratamento direto no solo e entre as punições, multas e um termo de compensação de um milhão de reais para ser aplicado em melhorias para a comunidade afetada. Para voltar a funcionar com licença ambiental, a empresa cumpriu com várias exigências do IMA. Investiu mais de 2 milhões e 700 mil reais. Ah, as melhorias para a comunidade também estão acontecendo, como esse calçamento no bairro da Estiva e essa outra obra no bairro de Areias de Cima. Tudo com o valor do termo de compensação. Mas o mau cheiro, esse continua. Faço um esforço maior, no caso, não sei, quando eu converso com eles, ah, estão gastando milhões, agora você passa ali na frente, ali tem um tanque de inox na frente da fábrica ali, que alegaram que é para tratamento do material, para amenizar o cheiro, mas que faça uma coisa efetiva. Está vindo engenheiros de fora, entendeu? A alegação deles que vem engenheiro de fora, vem e faz, mas, poxa, vem tanta gente de fora e não soluciona o problema, assim, uma coisa que a comunidade está até desacreditada. Moradora da comunidade vizinha Areias de Cima, que fica a 5 quilômetros da fábrica e que também sentia o mau cheiro, Simone conta que já dá para perceber a melhora. A nossa comunidade hoje já não sofre tanto, né? Algumas vezes, raras, durante a madrugada ou de manhã bem cedo, que acontece da gente sentir o odor, né? E a gente manda um recado para o WhatsApp lá no grupo, imediatamente ele já toma providência e já suspende, né? Eu sei que quem está lá perto sofre mais, né? Enquanto isso, os grupos de WhatsApp dos moradores seguem monitorando tudo e esperam, em breve, não precisar mais reclamar. Hélio Costa, o seguinte, a gente percebeu que em uma comunidade já amenizou bastante o cheiro, agora naquela que fica mais perto da fábrica estiva, o cheiro ainda é muito forte por lá, muito forte por lá. A empresa disse que investiu milhões em filtros, equipamentos e também está contribuindo com a comunidade, calçando uma rua aqui, fazendo uma obra ali, mas não dá para amenizar o problema do peixe podre com isso. Isso aí não resolve nada o termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. para fazer, calçar rua aí, isso não interessa nada. Isso não é bom. O termo de ajuste de conduta teria que ser para resolver o problema do mau cheiro, certo? Do mau cheiro. Porque além da queima, da torra, dos peixes, né? Daquele subproduto do peixe que eles compram nessas indústrias pesqueiras do litoral catarinense, teria que ter o quê? Um filtro, um filtro que não deixasse vazar esse mau cheiro que eu conheço, que eu já estive lá nessa região, pega todo mundo lá, quanto mais longe, o mais longe melhor. A empresa, inclusive, disse que investiu em filtros. Olha só, Hélio. Tem nota? A empresa... Agora tem que o Ministério Público, agora não é mais fácil, tem a IPA, né? IPA, Instituto do Meio Ambiente, ir lá e fazer uma vistoria. Não, 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 para com essa bocaria aí. Para com essa bocaria, porque não resolveu o problema. Agora vocês resolvem e vão dar cadeia. Está entendendo? Em nota, a empresa afirmou... Crime ambiental, a calçar na rua, fizeram uma reforminha na escolinha. E a catinga não deixa ninguém dormir, não deixa ninguém descansar, funciona o dia todo. Não, tem que ir lá e fazer. Vocês cumpriram o TAP, o TAP que foi feito? Ah, não, o TAC, que é Termo de Ajuste de Conduto. Não cumprido. Não cumprido agora, torce... Não adianta tentar calar a comunidade com um calçamento aqui e outro ali. Vocês têm que nos entregar no prazo tal, 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 tal projeto. Vamos ver o que diz a empresa. E vão fazer para resolver o problema. O problema não está resolvido. Atenção, meu amigo do Ministério Público, meu nome dele, o Procurador-Geral do Ministério Público, esqueci agora, o... Esqueci o nome dele agora. O Comim, o Comim. O Comim, mande o pessoal lá para dar uma olhada e ferrar esse pessoal que não respeitou vocês. No meu ponto de vista, não respeitou. Não respeitou. Fecha até arrumar. Em nota, vamos ver o que diz a empresa, o que responde a empresa. Tem espaço também para as explicações. Em nota, a empresa não concedeu entrevista, mas mandou as informações nesta nota oficial. A empresa, portanto, afirmou que realizou todas as adequações solicitadas pelos órgãos fiscalizadores. Só um minutinho, deixa eu terminar de ler a resposta da empresa. Atendeu todas as medidas solicitadas pelos órgãos fiscalizadores, incluindo o termo de compromisso e modernização de equipamentos e processos, como a instalação de uma nova chaminé. A empresa ainda afirma que mantém constante parceria com a comunidade para garantir segurança a todos. Entramos em contato também, viu, Helio Costa, com o Instituto do Meio Ambiente, que confirmou que o processo de licença da empresa segue em andamento e que técnicos estão avaliando o caso, justamente para ver se a empresa tem licença ou não tem. Ponto importante para ser destacado, a comunidade foi crescendo. Essa fábrica já foi mais afastada. Décadas atrás, ela ficava no meio do mato. E é onde uma empresa dessa tem que ficar, mas muito afastada. Quilômetros de distância da civilização. Agora, ponto importante. Se os equipamentos estão sendo, se os documentos estão sendo analisados, isso não quer dizer que a licença dela é completa. Não quer dizer. Já teve algumas complicações com relação a documentos, liberações. Não, não, atende a empresa, nós temos para ajudar. Ninguém quer fechar a empresa. Nosso objetivo aqui do SBT Meio Dia não é fechar a empresa, é diminuir o dano ambiental. E eu digo falso assim, pelo conhecimento que eu tive, eu conversei com funcionários, eu sei o que está acontecendo lá, eu vi imagens de grande parte desse produto depois de triturado vazando pelo chão. Então é o seguinte, tampa o caminhão, não deixa mais comprar peixe podre, cuida para esse vazamento não acontecer e trabalha só dias de semana. Já ameniza a situação de lá, sem falar no investimento que tem que ser feito com novos filtros como já foi solicitado. Não adianta calçar marro aqui, fazer uma reforma ali, porque a comunidade quer saber, é respirar puro.